Atenção! Você que tem medo da verdade, dúvidas a respeito da sua libertação, ou sente que em sua vida existe algo oculto, libertação com o pão da revelação. Pois assim está escrito, tendo tomado Jesus um pedaço de pão e tendo molhado deu ajudas, e após o bocado imediatamente Satanás se apoderou dele. O oculto será revelado. Você participará do bocado e tudo o que estiver encoberto virá à tona. Porventura você está sendo vítima de traições, mentiras, desconfiança de trabalho, de feitiçaria? Acha que estão te enganando? Pois assim entre Jesus e seus discípulos havia um espírito maligno enganador, e após o pão da revelação, o mal se apresentou. Assim também será em sua vida. Você nunca mais será a mesma pessoa. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Ministério Profético Tenda de Abraão, com o profeta apóstolo Carlos Batista. Avenida da Saudade, número 480, Marília, São Paulo. Avenida da Saudade, número 480, Marília, São Paulo.